E aí galerinha massa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Galera, descobrir quem é o mais forte entre Mutemba Gizenga e Akoia Seixo é uma tarefa extremamente difícil, já que ambos possuem pontos fortes distintos, tá? Mutemba Gizenga sobressai pela sua força bruta aliada a técnicas letais, ao contrário do Akoia Seixo, que se destaca pela sua robustez física, acompanhada por uma mentalidade incansável e resistência inabalável. No entanto, em um possível confronto entre os dois, quem levaria vantagens? Aqui estamos para mais uma análise sincera e o confronto de hoje é entre Mutemba Gizenga versus Akoia Seixo. Galera, arrebenta o dedo no like, inscreva-se em nosso canal com o sininho ativado e vem! Força Física Mutemba é um assassino renomado, famoso por sua poderosa força física e habilidades letais de combate. Ele passou por um intenso treinamento e modificou, galera, seu corpo para potencializar sua força, permitindo que ele levante e lance seus oponentes com grande facilidade. Sua habilidade em batalhas evidencia sua capacidade de infligir danos severos através de golpes diretos. Sua força muscular recebe um impulso adicional graças à extrema vivência e inúmeros confrontos em campo de batalha no Congo, o que resulta em golpes tão potentes e severos. Já o Akoia Seixo possui um senso distorcido de justiça, sendo galera um policial com treinamento intensivo. Sua habilidade em combate demonstra sua capacidade de encarar diversos oponentes ao mesmo tempo. Seus golpes são tão poderosos, frequentemente deixando inimigos incapacitados com um único movimento. O poder de Akoia é potencializado pela sua determinação incansável, o que o torna um oponente impressionante no que diz respeito à pura força. Na batalha de pura força física entre Mutemba Gizeng e Akoia Seixo, na minha humilde opinião, Mutemba possui uma pequena vantagem devido à sua mistura de poder e habilidade mortal. Contudo, em um eventual embate entre eles, seria extremamente acirrado com ambos os combatentes, exibindo capacidades excepcionais. Velocidade de movimento e reação Sendo reconhecido como lutador com os reflexos mais velozes de todos os que competem na Associação Kengen, Akoia conseguiu bloquear todos os golpes de Cosmo, mesmo após este aprimorar a sua agilidade e recuperar o seu fôlego, obrigando a recorrer a ataques sonrateiros para atingi-los. Supostamente Akoia terá ficado ainda mais rápido ao derrotar Morobuti Gozo, um lutador famoso pela sua rapidez. Demonstrou, galera, ser capaz de reagir aos ataques furtivos de Ryuk. Foi revelado durante o torneio entre a Associação Kengen vs Purgatório, que ele superou os reflexos de Nicholas em 4 milissegundos. Sendo cego, Mutemba destaca-se pela sua incrível percepção espacial e velocidade surpreendente. Ele confia seus sentidos para detectar movimentos e reagir de uma forma letalmente precisa. A sua destreza em combate foi aperfeiçoada ao longo de vários anos de treinamento intenso como mercenários, fazendo dele um oponente rápido e formidável. Maninhos e maninhas, Akoia Seixo destaca-se pelos seus reflexos ultra rápidos e por uma técnica que potencia a sua velocidade em combate. Ninguém consegue igualar a sua capacidade de reação. Já o Mutemba Gizenga, mesmo sem visão, compensa essa limitação com uma percepção aguçada e uma agilidade natural, o que lhe permite efetuar movimentos rápidos e ataques certeiros. Porém, sem dúvida, Akoia Seixo é mais rápido que Mutemba, né galera? Resistência e durabilidade Akoia Seixo é famoso pela sua resistência mental e física e uma durabilidade impressionante. Enquanto o executor da justiça, ele foi submetido a treinos exigentes que o transformam no combatente incansável, conseguindo suportar dores intensas e persistir em uma determinação inabalável, a qual a galera utiliza a sua resistência para manter-se a pressão sobre os seus oponentes e nunca se render como visto em um embate contra Ryuk e Nicholas Libene. Já o Mutemba Gizenga é um soldado experiente que enfrentou, galera, diversas batalhas, tanto em confrontos diretos quanto em outras situações. Sua habilidade física é excepcional, o que possibilita que ele continue combatendo, mesmo diante de lesões graves, como visto em seu embate contra o maravilhoso Seiki Takeshi. Além disso, Mutemba demonstra uma fortaleza mental notável, utilizando seu conhecimento e vivência para vencer qualquer obstáculo. Akoia Seixo é incrivelmente resistente, com uma capacidade extraordinária de suportar a dor e continuar lutando. Sua resiliência foi reforçada por sua determinação implacável. Já Mutemba Gizenga combina sua força bruta com uma resistência física impressionante, fruto de anos de treinamento e luta. Sua capacidade de lutar, mesmo quando gravemente ferido, é uma prova de sua incrível resiliência, tá? Na minha opinião, ambos os lutadores possuem uma resistência e durabilidade ok dentro do verso, Mas, por Akoia ser dito ter uma das melhores defesas, lá do torneio de aniquilação Kengen, lhe dá vantagens no quesito resistência e durabilidade. Fico com Akoia nessa. Técnicas e habilidades Apesar de cego, Mutemba desenvolveu um conjunto extraordinário de habilidades. Ele é um especialista em combate corpo a corpo, combinando força bruta com técnicas de luta livre. Mutemba trinou em variedade de estilos de luta, incluindo boxe, luta greco-romana e artes marciais africanas. Sua consciência espacial e intuição aguçada compensam sua falta de visão, galera, tornando-o um oponente imprevisível e mortal. Já o Akoia usa o estilo de luta eclético, desenvolvido para uso por policiais e destinado a subjugar oponentes. Seu estilo de luta implementa diversas técnicas que, junto com a sua brutabilidade e implacabilidade, quebram psicologicamente seus oponentes, como vimos lá no torneio contra Imaí Cosmo. Quem tem mais técnicas e habilidades, afinal? Assim, galera, Akoia Seixo possui uma abordagem altamente técnica e estratégica em combate, possuindo um conjunto de habilidades que lhe permite controlar o ritmo da batalha e desviar de ataques com precisão. Isso se deve muito pela sua capacidade de reação. Por outro lado, o Muteba combina uma variedade de técnicas de luta, usando sua percepção aguçada para compensar sua cegueira e atacando com eficácia devastadoras. Suas habilidades, galera, são incríveis, mas suas abordagens são completamente diferentes, tá? Akoia usa suas habilidades de luta para confrontar e executar justiça ao mal. Por outro lado, o Muteba usa suas habilidades para trabalho como mercenário. No entanto, na minha opinião, eu acredito que Akoia possua mais habilidades, porém, em técnicas, o Muteba é melhor. Nesse quesito, eles empatam. Agora vocês devem estar se perguntando, Klan Feng, quem de fato vence essa parada? Qual é a sua opinião sincera sobre esse embate? Vamos lá. Por mais que Akoia Seixo é conhecido por sua força explosiva, ele utiliza muito bem a sua capacidade de reação para desviar de ataques e contra-atacar também com precisão mortal. Combinando com a sua força física e uma excelente técnica, permitindo desferir golpes poderosos e controlar seus adversários com eficiência. Nesse embate específico, eu fico com o Muteba. Muteba é o verdadeiro colosso em termos de força bruta. Como mercenário, ele desenvolveu uma muscularidade, galera, impressionante e uma capacidade de infligir danos devastadores. Sua força bruta é combinada com técnicas de luta livre e várias artes marciais como o Box, permitindo-lhe dominar seus adversários com pura potência. Mesmo sendo cego, sua percepção aguçada e sua força imensa fazem dele um oponente formidável. Esse embate seria incrível, porque de um lado teríamos um justiceiro e do outro um mercenário. Galera, na minha opinião, o Muteba venceria e essa foi a opinião sincera do canal Clan Feng Animes para mais uma batalha mortal aqui em nosso canal. Maninhos e maninhas, na sua opinião, quem venceria? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Arrebenta o dedo do like, inscreva-se em nosso canal, com o sininho ativado, isso é muito importante. Deixe aí nos comentários outros confrontos que vocês queiram que eu trague aqui a minha opinião sincera. Muito obrigado por tudo, fique com Deus. O meu nome é Tchau e o meu apelido é... Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL